É importante em relação a essas situações assim, em que nós temos um kit de serums e que num paciente único eu não termino com esse produto, né? Eu abro o frasco, eu utilizo, mas eu não vou gastar todo esse kit naquela sessão. Ele é um kit que vai ser usado várias vezes. Então a minha dica pra vocês, a minha opinião pessoal em relação a esses tipos de kits, independente da marca comercial, várias marcas comerciais utilizam kits para microagulhamento. A minha sugestão, gente, é o seguinte, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque cada vez que eu vou usar esse serum aqui, eu vou abrir, ele é um conta-gotas e eu vou pingar na face do paciente. Primeiro, o mínimo que eu posso fazer é ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, pra jamais encostar na face do paciente. Eu abro, a minha sugestão ainda inclusive é assim, abrir e ou você pinga num potinho estéreo de preferência ou um potinho específico pra isso descartável, que você não vai usar, lá vai usar de novo, né? Que você pingue num frasquinho e aplique então de luva na face do paciente, tá? Porque a gente precisa lembrar que a face do paciente está aberta, ela está com vários furinhos que eu criei com o procedimento de microagulhamento.